Um milhão de estudantes já se inscreveram para participar do Enem este ano. A marca foi registrada em apenas oito horas após a abertura das inscrições. Este ano o Enem terá duas modalidades, as impressas e as digitais. Clara de Albuquerque tem 17 anos e está no terceiro ano do ensino médio. Ela que pretende fazer um curso na área de saúde está de olho no Enem e por isso mantém uma rotina de estudos em casa durante a quarentena. Fazer provas e simulados é muito importante, principalmente no Enem. Se você faz os exercícios, você acaba entendendo como funciona a prova. Apesar da pandemia da Covid-19, o calendário do Enem 2020 está mantido. As inscrições vão de 11 a 22 de maio. Nesta edição do Exame Nacional do Ensino Médio, os candidatos podem optar por dois tipos de provas. A tradicional em papel e a digital, implantada de forma piloto. As provas serão aplicadas em 1º e 8º de novembro, na versão impressa, e 22 e 29 de novembro no modelo digital. Nesta oportunidade, você irá até um local de prova e fará a prova num computador. Mas não se preocupe, a redação continua sendo manuscrita para garantir as condições de competição, de comparabilidade com a prova do Enem Impresso. O Inep vai garantir gratuidade na taxa de inscrição a todos os participantes que se enquadrarem nos perfis especificados nos editais do exame, como candidatos que estejam cursando a última série do ensino médio este ano, que tenham feito todo o ensino médio em escola pública e os que estão inscritos no cadastro único. A taxa de exerção será garantida, mesmo sem o pedido formal do candidato. E vai valer para os dois tipos de provas, tanto a impressa quanto a digital. As pessoas surdas e com deficiência auditiva podem acessar no YouTube o edital do Enem 2020, traduzido para a língua brasileira de sinais, Libras. Outra medida direcionada a esse público e que deve ser solicitada no momento das inscrições é a indicação se utiliza aparelho auditivo ou implante.